Fala galerinha, beleza? Eu sou o Davi, sem bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, galera, eu vou gravar um vídeo de Lego Monster Retro aqui, que é o Lego Monster Retro. Que ele é um Lego baja, da linha pullback, que você puxa o Lego. Ele é um Lego. No caso, essa é a nossa figurinha, gente. Esse daqui é o Jameson. Ó, que legal. E ele só fica um calvície, que nem eu. Vamos começar o vídeo. Galerinha, continuando, vamos montar agora o nosso Lego. Vou usar o tablet no outfit. Agora, gente, eu não vou mostrar minha cara no vídeo, eu só vou mostrar o Lego. Então, até o final do vídeo, né? Gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Gente, eu vou apresentar aqui o carrinho. Olha... Tentei um pouco de suspensão. Eu passei de coração. Beleza, inclusive, para o seu comentário se inscreva. Agora vamos testar Gente, agora vamos testar Agora vamos testar De novo De novo Eita gente